Nós vamos falar agora da configuração da coordenada Z de um ponto ocupado. Então, para a gente ir até o programa, é menu, F2, programa e F4, coordenada Z. E aí, a coordenada Z, nós vamos calcular ela a partir de dados de um ponto conhecido. Então, nós vamos ler, usar um arquivo de coordenadas. E, para selecionar o arquivo F2, seleciona o ponto, o arquivo, na verdade, né? No caso aqui, eu vou usar essa obra aqui, essa última. E aí, eu vou F2 e vou puxar o ponto que eu vou ler, né? Que eu vou calcular a coordenada do meu ponto a partir de um ponto conhecido, né? De coordenadas. Então, eu vou puxar o ponto que eu vou ler. Vou selecionar aqui esse ponto, seleciono o ponto, Enter. Aí, ele manda confirmar. Para confirmar, sim, F4. Insere a altura do prisma, Enter. Colima no ponto e F1 mete. Após a leitura, para calcular, eu vou em F4, né? Calcular, F4. E aí, a coordenada do meu ponto que eu estou ocupado, né? Foi definida. Quando eu vou em F4, eu também vou definir o ângulo horizontal. E, para confirmar, sim, F4. E aí, eu voltei para a tela inicial do cálculo de coordenada. E aí, eu voltei para a tela inicial do cálculo de coordenada. E aí, eu voltei para a tela inicial do cálculo de coordenada. E aí, eu voltei para a tela inicial do cálculo de coordenada.